Eu vou buscar o brilho das estrelas Coloca no teu olhar E enfeitar a noite Antes da lua acordar Eu vou buscar o brilho das estrelas Coloca no teu olhar E enfeitar a noite Antes da lua acordar Vou tatuar teu nome A pele do meu coração Mistura nosso desejo O gosto da nossa paixão E olha o boi, olha o boi, olha o boi Ei, ei, tá chamando você E olha o boi, olha o boi, olha o boi Estrela de São João E olha o boi, olha o boi, olha o boi Ei, ei, tá chamando você E olha o boi, olha o boi, olha o boi Estrela de São João Brilho da terra Vambora, 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 meu povo Vamos lá Eu vou buscar o brilho das estrelas Colocar no teu olhar E enfeitar a noite Antes da lua acordar Eu vou buscar o brilho das estrelas Colocar no teu olhar E enfeitar a noite Antes da lua acordar Vou tatuar teu nome A pele do meu coração Misturar o nosso desejo Com o gosto da nossa paixão E olha o boi, olha o boi, olha o boi Ei, ei, tá chamando você E olha o boi, olha o boi, olha o boi Estrela de São João E olha o boi, olha o boi, olha o boi Ei, ei, tá chamando você E olha o boi, olha o boi, olha o boi Estrela de São João Eu fui, eu fui, brilho da terra, estrela de São João